Por três votos a dois, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que em março caçou o mandato do deputado federal Valdevan 90 do PL. Com essa decisão foi derrubada a liminar do ministro Nunes Marques que havia devolvido o mandato ao deputado. Então após essa reviravolta na justiça, Márcio Macedo do PT deve retornar à cadeira na Câmara dos Deputados lá em Brasília.